A canção que fala, és tu a única razão para que estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. A canção que fala, és tu a única razão para que estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. A canção que fala, és tu a única razão para que estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. A canção que fala, és tu a única razão para que estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. A canção que fala, és tu a única razão para que estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. A canção que fala, és tu a única razão para que estamos aqui. Em todo o tempo te adorarei Em todo o tempo te louvarei Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei 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 Eu te louvarei